Olá meus amigos que acompanham o canal Dia ensolarado aqui em Mungaguá hoje Estou aqui no centro Na rua Ademar de Barro Olha que vista linda no mar Olha como o céu está bonito hoje Calor hoje chegando a 29 graus Vamos dar uma coreada aqui Pela orla da praia E o movimento A CIDADE NO BRASIL Hoje é quarta-feira E olha só a tenda Já está coberta Passar por aqui para o lado do Samba A minha esquerda aqui é a tenda Está coberta Logo, logo Inicia o Festão na Praia 2022 Estão na Praia, é a Festa Julina Julina na verdade, né? Em julho Estamos entrando em julho Esta Julina Aqui em Mungaguá E aí 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 Vamos lá. Passando aqui na Avenida Marina. Seguindo aqui até a feira. Seguindo até a feira do Vera Cruz. Seguindo até a feira. 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 Seguindo até a feira.